Ai, nossa, Kaya. Aquele Kaya é Hacker. E ele, por um certo, vai vencer de mim na batalha Pokémon. Porque, mano, eu tenho escórdão por enquanto. Ai, mano. Isso é Hacker mesmo. Aquele Kaya é Hacker. Cuidado da minha casa aberta, né? Tô quase morrendo. Ai, esse é o meu desporto. Ai, vou morrer a retina. Vou morrer a retina. Retina, fica aqui. Fica aqui. Fica aqui na minha casa da retina. Fica aqui na minha casa. Primeiro eu vou começar do básico. Deixa, deixa eu pôr outra aqui. Não sei, eu não me enganei. Não é um bom. Corre, corre. O que eu tenho aqui? É. Boa, Boa, Boa. B favors que eu ainda um gostei. Não boas foi tão новa. Eu costumava isso. E vou entrar com o Kenny e Tome e Weill. Eu deixei uma boa. Nostra Eveler e passei. Vamos agora lá! Boa tarde. Eu consegui 10 de aguentão Ai, desculpa Escolão Como é que eu vou eu mesmo? Eu não sei Deixa eu ver isso Ah, não demais Ai, hum, hum Eu vou fazer Mãe, que eu já visto um zero Olha isso Vamos ver o que eu sou mestre Ah, hum 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 Ai, hum Ah Ah, hum Ah Ah O que é isso? O que é isso?